Bebê, ela pode ficar sem rosa aí no quadrado, aqui no caminhão. Agora, a sua cor que é aqui, ó. A forma. E esse daqui. O círculo. O círculo. E aí, ô, aí, ô, minha heranha, como você está? Eu estou tudo bem. E você, Rú, também estou tudo bem. Me dá um abraço aqui. Ô, maranha, o que acha misterioso é aquela? Eu não sei. O que você acha de eu pegar? Boa ideia. Baiteia! Os brinquedos animatronics. Olha que legal. Estão muito bem feitos. Graças ao meu heranha, a gente tem uns brinquedos animatronics. Sim. Olha aqui, pessoal. Eles estão muito bem feitos. Olha aqui, ó. O que vocês acham de abrir, pessoal? Vamos abrir? Vamos! Vamos! Mas antes... Deixa seu like! Se inscreva no canal! Deixa seu like! Se inscreva no canal! Deixa seu like! Se inscreva no canal! Vamos abrir, pessoal! Vamos ver como é. Olha! Bora abrir! Aqui, gente. Ui! Sai! Ai, eu sou! Deixa eu tirar aqui. Bora mostrar pro pessoal. Pessoal, olha o que nós temos aqui. Eles brilham! Olha aqui, pessoal. Pessoal, pessoal, olha aqui. Esse aqui é o Fred. Parece um Fred assustador, pessoal. Olha aqui. Ele brilha também, ó. Aqui, gente. O primeiro personagem que eu peguei é um Fred bem diferente do primeiro. O próximo que nós temos é o Bonney. Ele tá todo azul. Ele mexe a cabeça, mexe o braço. Também brilha, olha. E essa daqui é a Tita. É a Tita? E o que é que ela faz? Ela. E ela brilha também. Olha! Ela é boa? É! Ela é... Não é filme, mas desenho? É! Eu acho que tem o desenho dela e o jogo dela também. Que é junto com todos aqui. E o que é que tá faltando pra mostrar? Olha, tá faltando o Fred normal e o Fox. Olha aqui, nós temos o Fox, olha. Ele tá vendo quando é feito. Não tem, não brilha, mas olha. Ele mexe o braço, mexe a cabeça e mexe com o meu dedo também. Mexe com o meu dedo. Ele é o mais rápido do jogo. É, Cristian? É, o mais rápido. Esse daqui é o mesmo, olha. É o mesmo que esse daqui, mas esse daqui é diferente, porque ele é assustador. Mas esse daqui é o principal. Olha aqui, olha. Ele não brilha muito, mas ele brilha, olha. Brilha um pouquinho aqui, olha. Gostaram, gente? Também tem o chão pra mim, olha. E esse daqui não tá funcionando. Não. E, gente, olha aqui. Bora pegar, tirar isso daqui, gente. Bora virar aqui, olha. Pra fingir que é o nosso cenáriozinho. Aqui, gente, olha aqui, olha. Esse daqui é um, olha. É um, é o Fred. Ele não fica em pé. Fica assim, fica assim. Olha, esse daqui é o Fred, gente. O que vocês acharam dele? Muito legal. E aqui também tem o outro Fred, mas só que o diferente desse é que ele é assustador. Deixa eu ver se consigo colocar ele em pé aqui, gente. Pera aí. É que é um pouquinho difícil, gente. Bora deixar ele aqui deitado. Olha aqui, gente. Não fica em pé, não? Acho que fica. Será? Bora. Eu acho que tem alguns que são um pouquinho complicados de colocar em pé, gente. Oi, Raposa. Oi, Patinho. Tudo bom? Tudo bem. Pronto, gente. Já coloquei. Eles, filhos. Só tem que ter... Colocar de bem. Aqui, já coloquei o oi. A Tita, ela brincando com a Bebê Alive. Beija, Bela. E o Fox também, gente. Olha o Foxzinho. Cadê o Fox? Tá aí dentro. Olha onde é que tá o Fox. Brincando com a Bebê Alive. E a Bebê Alive tá andando com o Fox e a Tita. Eu gosto muito de assistir animatronics. O Fox e a Tita são os meus preferidos. E o Fred também, quando tá com aquele microfone cantando. Oi. Olha aqui. São amiguinhos, gente. Gente, vocês estão ouvindo lá na cozinha? Estou. Estou ouvindo algum barulho. Os animatronics estão na cozinha. Sério? Vocês abriram a caixa e eles estão na cozinha cantando, Cristian. Igualzinho. Vamos lá pro sofá pra gente ouvir eles cantando? Vamos. Olha, mano. Que legal. Eles estão cantando e dançando. Que legal. Na nossa cozinha, Cristian. Bem na nossa sala. Olha que legal e divertido. Que legal. Na nossa casa. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Beijinhos, beijinhos. Até o próximo vídeo. Eeeeee. 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 Eeeeee.